Para cada gosto, marcas que marcam. O Nordestão tem roupas femininas. Yuxin, Ossin, Reta, Sunny Days, Regarde, Vert Girls, Yegrin, RR e vestidos quisquis. Para homens com personalidade. Zune, Bifo, Leniê, Terminal, Bivic, Guitarril, Gesian. Na moda infantil, Paris, Marvel, Tango, R Machado, Club Star, Rovitex, Dublec, Biznet. E acessórios que fazem a diferença. O Nordestão, o barato do norte. Avenida Amazonas, francesa. Telefone 35332548.